Música 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 Fiquei correndo, meu filho. Eu também falo assim, ô. As suas corridas atraíram rato selvagem. Bom, se quiser pegar um rato, tem que pensar como um rato. E botar chapéu de rato. O cara dos ratos é um burro. Oi, pai, eu não vou nem fazer isso. Por que não? Por quê? Rato não, gente. Não, gente não vai... Não, gente, não. Ah que bom. Mas deixei elas em casa em trocê-la. Tá vendo? Ele não vai ter. Viva-se a faca de rato. Não forem os rato. Nesse caso, podem vir. O que é que eu estou fazendo aqui? Tchau, tchau. Tchau.